O curso e o Marcola são uma combinação muito boa, é muito diferente o método dele de passar o conteúdo e de mostrar para a gente, porque a gente tem uma interação muito prática, então nós conseguimos vivenciar tudo aquilo que a gente vê na sala de aula e isso é muito rico, porque eu consegui fixar muito mais tudo que a gente debateu e discutiu e também deu oportunidade para ver como fazer isso com as crianças a partir de uma conexão através das nossas experiências pessoais como profissionais.